Voltamos a falar do presidente Jair Bolsonaro, ele sancionou a lei do abuso de autoridade, com 36 vetos ao texto aprovado anteriormente no Congresso. Mais cedo, durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, ele falou sobre o assunto. Vamos acompanhar. O espírito do projeto vai ser mantido, mas 36 emendas serão apresentadas. Nós queremos combater o abuso de autoridade, mas não podemos botar um remédio excessivamente forte, de modo que venha matar o paciente. Queremos que as autoridades do Judiciário, do MP, que muitas vezes me perseguiram sim, e não foram poucas vezes, até porque eu sou réu no Supremo Tribunal Federal por um caso desse. Queremos que eles possam trabalhar, que possam combater a corrupção. E quem fez a proposta dos vetos foi o meu centrão. Juntei o Moro, da Justiça, o Wagner, da CGU, o André, da AGU, e o Jorge, da Secretaria-Geral. E as propostas que ele, em comum acordo, e eram as pessoas adequadas para aquilo, me apresentaram, acolhi as 36. Não estou afrontando o Parlamento, nem querendo fazer média com a população, nem ceder ao clamor por parte de muitos populares, de veto a tudo. Não sou radical, mas devemos construir algo que possa, sim, fazer o Brasil ser diferente na frente.